Hoje eu sou ladrão, antigo 5x7, cachorro há mil anos, meu negócio derrete Hoje eu sou ladrão, antigo 5x7, está balancando seu herói despivete Papá de bico, caça o zóio quando eu chego, se é povinho é foda Né não, nego, eu tô de mal com o mundo, terça-feira tarde Já fumei um ligeiro, os covardes, eu só confio em mim, mas ninguém cê me entende Fala gíria bem, até papagaio aprende, vagabundo assalta banco usando o boot Versace Civil da Obota usando o caminhão da Light Presente de grego né, cavalo de troia, nem tudo que brilha é relíquia nem joia Não lembra aquela fita lá, ô fala aí jão, o bico veio aí, mó cara de ladrão Como é que é, rapa, calor do carai, cê saiu, deixa eu fumar, passa a bola, romai Meio confiado né, eu percebi, pensei, ó só, quero a truta seu E discutir em canal